Meu amigo e minha amiga, tá tudo bem por aí rapaz? Olha, hoje a gente vai aprender o que é a raiz pivotante, a principal raiz da acerola. Eu sou o Léo e bora pro vídeo! Olha meu amigo, lembra você que nós temos vídeos aqui no canal Energia das Plantas todas as quartas e domingos a partir das 8 horas da noite, hein rapaz? Então já fica aqui com a gente. Olha só meu amigo, comecei aqui a regar minhas acerolas. Terminei agora, né rapaz? Já reguei todas elas. Olha, a acerola rapaz, ela tem uma particularidade gente, que é muito interessante. Diferente das outras plantas, a acerola tem um sistema radicular chamado sistema pivotante, que a raiz desce, né? Tem uma raiz principal que ela vai até lá embaixo. Vai aparecer agora aí na sua tela uma ilustração pra você entender melhor. Essa raiz pivotante, gente, a partir dos dois anos da acerola, ela desce lá, ó, mais ou menos uns 3 a 6 metros de profundidade e vai buscar água lá nos lençóis freáticos. Você lembra lá da época da escola, na aula de ciência, né? Que o professor falava sobre os lençóis freáticos. E eu acredito que, se você é sertanejo assim como eu, se você já cavou aí no sertão, a partir do terceiro metro de profundidade, a água começa a minar, né? Então, a acerola, gente, ela se prevalece disso. A partir dos 3 metros de profundidade, ó, essa minha acerolinha aqui, ela tá com 3 meses. Aqui, quando ela tiver com, a partir de 2 anos, a raiz pivotante dela, já vai tá chegando aí nesses lençóis freáticos, entendeu? Então, a planta, ela deixa de necessitar tanto de água quanto nesse período, né? Nos primeiros 2 anos da acerola, nos primeiros 2 anos de maturidade da acerola, ela precisa que você regue ela sempre dia sim, dia não. Mas a partir dos 2 anos, você já pode diminuir a rega. Não é que você vai largar também de regar, né? Porque a planta, através do processo de lixiviação, ela vai tá absorvendo os nutrientes, né? Ela não só absorve água, ela vai também tá absorvendo os nutrientes a partir do processo de lixiviação. Mas a partir dos 2 anos de idade, a planta, ela vai tá mais independente quanto a água, porque a raiz pivotante dela já vai tá tocando lá no lençol freático, já vai tá absorvendo a água que passa aqui por baixo, né? O Senhor Deus, com a sua imensa sabedoria, já pensando nisso, fez todo esse sistema, né? De água subterrânea aqui nesse nosso mundão, né? É tanto que quando as pessoas, quando vem uma equipe pra perfurar um poço na sua propriedade, quando for aí uma equipe, eles vão fazer um processo de, se eu não me engano, é radistir, não me lembro agora, é alguma coisa com tias e pelo meio, não me lembro, me perdoem aí. Eu vou colocar o nome no vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Que é um processo com os ferrinhos, você já deve ter visto, né? O cara sai andando assim com dois ferrinhos, né? E aí ele se cruza assim, mostrando que naquele lugar tem uma veia d'água, né? Só que a veia d'água, ela tá mais abaixo, acima da veia d'água tá passando diversos lençóis freáticos, né? Diversas minações de água. Entendeu aí, meu garoto? Então, essa é a principal, uma das principais características da acerola, né? A sua raiz pivotante. Olha, meu garoto, se você gostou do vídeo, eu já convido você a se inscrever no canal, né, rapaz? Pra você estar adquirindo sempre conhecimento diferenciado e coisas novas como essa, né? Acredito que você não sabia disso, né? Se você sabe, se você sabia disso, deixa aí no seu comentário. Deixa o seu comentário aí pra gente também aprender com você. E olha, desejo tudo de bom pra você, hein, meu amigo? Muita paz, muita saúde pra você e sua família. E até o próximo vídeo!